Música E você me levantou Eu achava esta bem Mas me relobeu Me relobeu Me relobeu Me relobeu Eu me relobeu Eu me relobeu Me relobeu Me relobeu Tome de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem valerência Tome de novo Enche-me de novo Eu não me relobeu Sem valerência Tome de novo Enche-me de novo Eu não me relobeu Mas eu me senti Me fizeram prosseguir Mais vezes eu caí E você me levantou Eu achava esta bem Mas me relobeu Eu não me relobeu Eu não me relobeu Me rebate Mata-me de louco Enche-me de louco Eu não me vejo Senha é de estar Mata-me de louco Enche-me de louco Eu não me vejo Senha é de estar Eu me quero Eu me quero Eu me quero Eu me quero Eu não me quero Eu me quero Eu me quero Eu me quero Eu me quero Tome-me de louco Enche-me de louco Eu não me vejo Senha é de estar Mata-me de louco Enche-me de louco Eu não me vejo Senha é de estar Edge-me de louco Come on da outta Eu não me vejo Amém.